Fala galera, Nando275 começando aí mais um vídeozão que de novo eu não queria trazer para esse canal, mas eu vou trazer para tentar ajudar vocês. Primeira coisa pessoal, vamos falar sobre o mercado livre. Hoje o mercado livre é uma das fontes mais seguras que a gente tem de fazer compras na internet, porque ele é um terceiro onde o comprador paga para ele, o vendedor envia o produto e chegando depois da conferência, você dá ok para o mercado livre, o mercado livre paga o vendedor. Esse é o caminho correto e totalmente seguro de se fazer uma compra no mercado livre. Qualquer problema que você tem, o pessoal consegue resolver, você facilmente devolve a compra, tipo o mercado livre hoje é uma das fontes mais seguras de negociação da internet. Mas, por que eu comecei esse vídeo? Porque, infelizmente, eles estão aplicando o golpe no mercado livre também. Claro que não é de hoje, eu não sou o primeiro e também não vou ser o último a fazer vídeo falando sobre isso, infelizmente. Primeira coisa que eu gostaria de falar, vocês viram aí que na capa eu coloquei uma foto de uma fruta, que eu acho que é uma manga isso aqui que eu peguei na geladeira. Essa fruta que eu peguei lá foi só para fazer uma representação e chamar atenção suas e pedir para que você assista esse vídeo até o final e você entenda o recado que vocês precisam saber, quem não é acostumado a comprar lá, sobre o possível golpe que eles estão aplicando. Então, vamos lá. Se você já vai deixar o dislike porque eu não tomei um golpe de verdade, então, deixa o dislike, mas saiba que você tem a índole tão ruim quanto dos golpistas. Por que eu estou falando isso? Porque no outro vídeo que eu fiz falando de golpe, muitas pessoas, por eu ter conseguido não tomar o golpe, de eu ter me safado do golpe, veio e deu dislike no meu vídeo porque eu não tomei o golpe. Vocês acreditam, galera? Quem aí é de bem? Vocês acreditam que tem pessoa que deu dislike no meu vídeo e escreveu nos comentários um monte de besteira porque eu não tomei o golpe e eu estava falando de um vídeo do golpe para ajudar vocês e o pessoal falando que eu deveria ter tomado o golpe? Enfim, essa é a população que a gente tem, esses são os brasileiros, mas o meu vídeo eu estou fazendo para pessoas boas, então assista até o final para você entender. Então, galera, é o seguinte. Essa semana eu fiz uma compra no Mercado Livre de uma câmera. Spoiler aí para vocês, meus inscritos, está chegando câmera nova no canal. Então, galera, eu fiz a compra de uma câmera e aí essa câmera estava com preço mais barato. Quando eu vou comprar no Mercado Livre, eu sempre vou nos anúncios, tipo assim, com menor valor porque eu conheço das regras e sem essa segurança que eu tenho. Paga para o Mercado Livre e tal, aquele esqueminha que eu expliquei. Então, tipo, não tem como eles dão golpe se vocês fizerem as coisas certas. Só que aí o que aconteceu? Eu comprei uma câmera no valor alto. A câmera custa aí aproximadamente R$4.000. Lembrando que esses golpistas, eles sempre dão golpe nos valores altos. Então é R$4.000, tem itens de R$6.000. Tipo assim, isso não é regra. Eles fazem em muitas coisas, então qualquer um pode cair. Então vamos lá. Fiz a compra da câmera e aí eu fui falar com o vendedor. Tá, e aí? Você vai me enviar? Normal. Falei, eu quero isso, isso e isso. Ele falou, não, beleza, né? Eu te dou brinde, te dou umas coisas. Já achei meio estranho porque assim, ninguém gosta de fazer bem para os outros. Quando você faz uma compra, nego não vai te dando as coisas assim, à vontade. O cara estava, tipo, me dando as coisas. Estava dando bateria extra, estava dando capinha, estava dando isso, aquilo. Eu falei, tem algo estranho. Enfim, continuei conversando e tal. Aí o cara, no anúncio, uma coisa que eu desconfiei muito é que, tipo assim, não tinha a questão do frete. Não tinha lá, tipo assim, envio pelo mercado pago. Era só, tipo, falar com o vendedor. Aí eu fui conversar com ele e falei, e aí? Como você vai me enviar? Cadê o código de rastreio? Aí o cara falou assim, ah, não. O que que acontece? Quando o cara está tendo muito golpe no mercado livre, você terá que dar o ok, que você recebeu o produto, que, tipo, a negociação está dando certo, que você foi bem atendido. E aí o mercado livre libera a etiqueta para ele, para o vendedor. Ele falou, tipo, o mercado livre vai liberar a etiqueta para mim te enviar e aí eu vou fazer o envio. Só que assim, galera, preste muita atenção nisso. A etiqueta, ela só é liberada após a conformação do seu pagamento. Pagou, liberou a etiqueta. Não tem que dar ok para nada. Você não recebeu o produto, não dê ok nenhum, até que você esteja com o produto em mão, que você olhe ele e fale, nossa, foi exatamente isso aqui que eu comprei. Isso aqui, lembrando a representativa. O cara queria que eu desse ok no mercado livre, sem nem ter enviado o produto para mim. Você sabe o que iria acontecer? Na hora que eu desse ok, o mercado livre, opa, ah, então a negociação, tudo certo? Vou liberar o dinheiro para ele. Ia pegar os 3.500 reais que eu tinha pago na câmera, 4.000, ia dar para o cara. E aí? Vocês acham que o cara ia enviar a câmera para mim? Ia bosta, ia bosta. Nunca mais eu ia ver esse dinheiro de volta, porque eu teria dado ok, confirmado que o cara que estava ok, a transação legal, e o cara ia pegar e, ó, desaparecer. Então, galera, assim, tomem muito cuidado com isso. Compras no mercado livre, é assim, ó, você compra o produto, compra, paga. Acabou aí, acabou aí. Espera chegar. Chegou, olhou, nossa, eu comprei uma manga, ela não tem nenhum bichinho, está tudo certo? Ah, então agora eu vou lá e dou ok. Aí sim eu falo que a transação com o vendedor, que ele foi bom, não sei o que, blá, blá, blá. Porque se você fizer isso antes dele te enviar, você nunca vai receber nada. E você pode receber uma manga, um tijolo, uma telha, e aí? Então, galera, transação no mercado livre é segura, sim, desde que você siga as regras certinho. Eu sei que muita gente vai olhar lá e vai falar assim, ah, mas é óbvio, é lógico que isso, você só vai liberar o pagamento depois que recebe o produto. Mas, galera, existe golpistas e pessoas inocentes que não fazem compras com certa frequência, que é esse vídeo que eu estou dedicando a essas pessoas. Então, assim, você só vai dar ok depois que receber. Não faça isso antes, senão é golpe e você vai perder seu dinheiro. Do mesmo jeito que, para mim, o valor seria um valor alto, não seria fácil de eu recuperar, acredito que, para você, também, qualquer valor, seja R$100,00, seja R$10.000, é um dinheiro, tipo, muito batalhado que ninguém quer perder. Eu, recentemente, fiz outro vídeo falando de um golpe que eu tomei na venda de uma moto no LX, e agora eu estou fazendo isso dedicado às pessoas do mercado livre, porque eu sei que lá também tem valores, tipo assim, muito grandes que ninguém quer perder. Então, pessoal, é isso. Por favor, aí nos comentários também não fale que, ah, não pode ser tão burro dessa forma, porque, galera, não é questão de ser burro, é questão de não ter tanto contato com o site e não fazer muita compra. Isso acontece, porque eu sei que nos comentários o negado vem em peso falando um monte de besteira, mas calma, pensa se você estivesse no lugar da pessoa, entendeu? Então vai com calma. Eu não caí no golpe. Na hora que eu percebi, eu xinguei o cara um monte, xinguei, falei um monte de bosta, falei que eu queria meu dinheiro de volta, que eu ia denunciar, tal, 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 aí ele pegou e me devolveu o dinheiro. E assim, galera, não adianta, não vá pensar que se você for na delegacia, na polícia, e fazer boletim de ocorrência, que eles vão resolver. Porque nem quando deram golpe na minha moto, no valor de R$9.000, que eu também não caí, mas, infelizmente, no caso, outra pessoa caiu, a pessoa perdeu R$9.000 e nunca mais viu. Então, galera, tome muito cuidado, porque se você cair, ninguém vai te ajudar. Então, galera, eu espero ter ajudado vocês. Pelo amor de Deus, fiquem atentos com o Mercado Livre, que é uma forma segura, mas não faça cagada de sempre confirmar, dar ok, falar que o vendedor é bom antes de receber a compra. Nunca faça isso. E é isso, eu espero de coração ter ajudado. Espero de coração que vocês não caiam nesse golpe. Infelizmente, eu sei que tem pessoa que vai assistir esse vídeo depois que caiu no golpe. Então, o que eu tenho para falar é boa sorte. A gente... Eu estou tentando alertar quem não caiu, mas se você caiu, tenta, não sei, falar com o pessoal do site. Não sei se vai adiantar fazer boletim de ocorrência nem nada, mas deixa aí também se vocês conseguiram resolver ou se realmente perdeu dinheiro, se alguém já caiu. E é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que eu ia pedir de coração, deixa o like para dar aquela fortalecida no vídeo e o YouTube ajudar a divulgar para mais pessoas, para que mais pessoas não caiam no golpe. Então, se você puder deixar o likezinho, eu vou agradecer muito. Se quiser se inscrever no canal, seja muito bem-vindo, que a gente está crescendo muito no YouTube, trazendo muito vídeo legal para vocês. E é isso aí. Também, se quiser compartilhar o vídeo com algum parente, algum amigo, qualquer pessoa que compre no Mercado Livre e não conheça esse golpe, ajuda compartilhando o vídeo. E é isso aí. Abração a todo mundo. Até o próximo vídeo. Falou, valeu a nós e fui!